E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou contar pra vocês sobre os tamanhos de mesa de sinuca que existem e o tamanho do espaço que você precisa pra ter na sua casa. O que é importante destacar nesse momento é que as medidas que eu vou falar elas podem variar na sua casa. Por quê? Porque se você tiver parede, você vai precisar de um espaço além da mesa pra manipular os tacos. Se você tiver um balcão ou uma divisão de ambientes, um sofá, uma porta de correr, aí você vai precisar de menos espaço do que o que eu vou falar pra vocês, ok? O primeiro tamanho que existe é o tamanho compacto. E a medida que eu vou falar é a medida utilizada na blackball. Mas dependendo do fabricante que você estiver pesquisando, pode ser que você encontre outros tamanhos, tá? O tamanho compacto, ele é o tamanho mais comum de você encontrar nos bares. Esse de colocar a ficha, aquela mesa de caçapa de metal, sabe? E essa mesa, na configuração de caçapa de rede, ela tem 1,90 por 1,15. Isso medida externa, tá? Por dentro, ela tem 1,65 por 90, aproximadamente. Existe uma pequena margem que pode ser trabalhada. Essa medida interna pode mudar um pouquinho. Mas 1,65 por 90. Um ambiente pra receber essa mesa, nesse caso aqui, ó, que eu tenho parede de todos os lados, eu vou precisar, além, no caso da largura, né? Além do 1,15 da mesa, eu vou precisar de mais 1,40 para fora da mesa. Por quê? Porque os tacos que a gente utiliza aqui na blackball tem 1,45. Com 1,40 de recuo, você tem mais do que o suficiente pra movimentar o taco com todo o conforto possível. Óbvio, se você tiver um pouquinho menos, pode ser que dê ainda. E se você tiver menos do que isso, e quiser muito ter uma mesa de cenoto em casa, dá pra gente trabalhar com tacos um pouco menores. O padrão é de 1,45, mas ele pode ter 1,20 ou 1 metro. São os tacos coringa. Tacos pra situações bem específicas. Então, 1,15 mais 1,40 mais 1,40. No caso, 1,15 mais 2,80. No comprimento, considerando que tem paredes em volta, ou obstáculos verticais, você pode considerar dessa forma, é o mesmo cálculo. 1,90 da mesa, mais 1,40 mais 1,40. Então, 1,90 mais 2,80. Isso pra medida compacta. Vamos pro próximo tamanho agora. Bem. Esse aqui é o tamanho 2. O tamanho que a gente chama de home. Ele tem um campo de jogo, que é a parte onde a bola rola, de 1 metro por 2. A gente chama ela de 2 por 1, carinhosamente. Nesse modelo, aí já é um outro conceito. O primeiro tinha aquela caçapa de rede, né? Que vocês viram. Esse aqui já tem a caçapa embutida. Então, ele é mais largo do que o modelo com redes. Com as redes costuradas, penduradas pra fora. Então, ela tem uma medida maior do que o que seria esse mesmo formato com redes. Essa mesa, ela tem 2,35 por 1,35. Se fosse na medida com redes, ela teria 2,25 por 1,25. Mas e aí? Quanto de espaço a gente precisa? A gente vai precisar... Gente, é o mesmo cálculo. Vocês não vão ter dúvida. Aqui a gente calcula 2,35 mais os 2,80. E o 1,35 mais os 2,80. Lembrando que é muito importante você não ficar se prendendo demais a essas medidas, porque elas são ajustáveis. Às vezes um pouquinho menos ainda vai dar show de bola no seu ambiente. Se for um ambiente que abre, um sofá, um balcão, o taco passa com conforto e você não vai precisar desse tamanho todo. Mas Henrique, aproveitando aqui no tamanho 2, fazer uma observação interessante. Quanto de espaço que eu preciso se eu não tiver parede em volta? Aí ficou muito fácil. Aí, em vez de 1,40, 1 metro é o suficiente. 1 metro pra você poder se posicionar e dar uma tacada. E o taco não vai pegar em nada, uma vez que não tem o destáculo vertical. Agora, vamos pro tamanho 3. Esse aqui, pessoal, é o tamanho 3. Carinhosamente na blackball, chamado de pré-oficial. É um tamanho já considerado grande. Já desafia um pouco mais as pessoas. Geralmente, é dedicado pra ambientes um pouco maiores. Pra ter essa mesa aqui, é necessário, além dos 2,80 de recuo, o próprio tamanho da mesa. Que tem 1,54 por 2,54. Lembrando que nessa configuração de caçapas embutidas, se for na configuração de redes tradicional, ela vai ter 2,44 por 1,44. Então, um exemplo, né? 2,44 mais 2,80, a gente vai precisar aí, então, de... Tá aqui na tela. E se for 1,44 mais 2,80, tá aqui na tela também. Tô ruim de matemática hoje, desculpa. Vamos pro tamanho 4? Repara só, conforme os tamanhos vão aumentando, você vai percebendo como eu fico cada vez menor perto das mesas. Essa aqui é onde a brincadeira começa a ficar muito séria. Esse tamanho é oficial, pessoal. Tem 2,54 por 1,27. E isso é só de campo de jogo. Como essa aqui tem a caçapa embutida, que eu já comentei pra vocês, que é mais larga do que aquela com rede, ela fica com 2,90 por 1,62. Pra você ter ela na sua casa, além do tamanho da mesa, você vai precisar de mais 1 metro, se não tiver um obstáculo, igual a essa cena aqui nesse ambiente, só pra você se posicionar e manusear o taco. Ou, se você tiver parede, além da mesa, mais 1,40. Lembrando que a gente pode adaptar o tamanho do taco pra você. E aí? Pronto pra conhecer o último tamanho? Que é o maior de todos? Vamos lá! Consegue me ver aqui atrás? Esse é o tamanho 5, o maior tamanho disponível no Brasil. É o tamanho profissional. E esse não é batismo da Black Ball. Essa é uma medida oficial. Oficial porque vem das proporções oficiais. Essa não é a medida no tamanho oficial. A medida oficial é o tamanho 4, que eu já falei pra vocês. Ela tem 2,84 metros por 1,42. Isso de campo de jogo. De tamanho externo, ela tem 3,10 metros por 1,68. Essas medidas, você soma com os 2,80 na largura e os 2,80 no comprimento, pra ter um espaço confortável pra poder jogar nesse tamanho de mesa. Uma observação importante. Pra esse tamanho, a gente não recomenda que a gente faça ajustes. Tacos menores ou, quem sabe, jogar mais apertado. Porque pra ter o prazer de uma sinuca profissional em casa, é importante que o conforto seja absoluto. É óbvio, isso não é uma regra que a gente não possa quebrar se você for um grande apaixonado e tiver faltando aqueles centímetros preciosos pra você colocar essa mesa em casa. Mas a gente recomenda o máximo conforto possível. Quem sabe, se não couber uma profissional, levar uma oficial, você vai estar muito bem servido também. Recapitulando, tamanho compacto, home, pré-oficial, oficial e profissional. Certamente um desses deve te atender pro seu espaço, pro ambiente que você quer se divertir, curtir com a família. Mas e se não der certo nenhum desses tamanhos? A gente é fabricante, a gente faz personalizado pra você. Traz o seu projeto que a gente estuda com carinho tudo junto. Aqui é Black Ball, Billard for Design. Ah, e deixa seu comentário, hein? Quero saber se você tem alguma dúvida pra virar tema de um próximo vídeo. Dá um like aí, fortalece o canal se você curtiu. E compartilha com aquele seu amigo que pode precisar de uma informação dessa pra fazer a escolha certa pra casa dele. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.